O final de semana foi de muito atletismo em São Paulo. Na capital, o Open Internacional Paralímpico foi marcado por recordes. Em Bragança Paulista, no interior do estado, o GP Brasil reuniu grandes nomes. 125 atletas de 21 países disputando 15 provas. Esse foi o GP Brasil 2019, uma das mais tradicionais atrações do atletismo brasileiro. Abriu nessa temporada o Circuito Internacional Challenge e reuniu grandes nomes do esporte aqui em Bragança Paulista. O primeiro nome é Gabriel Constantino, nos 110 com barreiras, 13 e 24, a um centésimo da melhor marca continental. Promessa de coisas boas em uma temporada de Mundial e de Pan-Americano. Esse evento foi para mostrar que a gente tem que ter paciência e continuar trabalhando em cima dessa marca, que é uma marca muito boa e é daí para frente. O GP Brasil foi a primeira competição do ano da recordista sul-americana Andressa Moraes, do lançamento do disco. O resultado foi bom, mesmo sabendo que queimei um que dava recorde brasileiro e sul-americano, mas isso é o que me motiva para treinar mais para os próximos campeonatos. No salto em distância, Alexandro Melo ficou em segundo, mas a marca de 8 metros e 18 centímetros deixou o jovem animado para os próximos desafios. Esse ano a gente está mais focado no salto triplo, porque saiu boas marcas. Atualmente eu sou o segundo do ranking mundial, com 17 e 31, mas a gente não deixou de lado o salto em distância, a gente está indo treinando com a marca para as duas provas. 53 e 38. Melhor marca pessoal, índice para o Pan-Americano nos 400 metros e alívio para a jovem Giovanna dos Santos. Eu pretendo treinar bastante e se assim Deus permitir, eu espero trazer uma medalha do Pan-Americano e do Sul-Americano. Não foi só a vitória nos 400 com barreiras que deixou o Alisson dos Santos animado. A marca de 48 e 84 foi a melhor do jovem de 18 anos e índice para o mundial adulto. Eu lidero o ranking mundial sub-20, vou para as cabeças do ranking mundial adulto, me dar confiança para as mãos que eu vou enfrentar e, tipo, estufar o peixe e vamos para cima. Já garantidos nas competições internacionais do ano, os dois maiores nomes do salto com vara nacional, o Thiago Brás e o Augusto Dutra, tiveram destinos diferentes em Bragança Paulista. Dutra foi campeão. Fiquei dois anos meio que parado, depois das Olimpíadas, meio que largado. No final do ano, entrei para o clube Pinheiros e comecei a treinar com o Henrique Camargo, que é o meu atual técnico. Ele me colocou para saltar de novo e ele me colocou para treinar o que eu realmente precisava treinar. Braz não foi além dos 5 metros e 45 e do quarto lugar. Não foi um bom resultado para início de ano, mas eu ainda, mesmo assim, não estou me sentindo frustrado, acredito que estou muito bem. Agora a gente vai para a Doha, para a Demon League, espero saltar muito bem lá. Também teve paralímpico na pista, Petrúcio Ferreira. Correu os 100 metros em 10,37, marca recorde mundial e postulante a uma vaga no 4x100 convencional verde-amarelo. Mas o vento fora dos padrões invalidou a prova. E muito alegre, teve batido aquela marca, boa marca, apesar que o vento estava forte e me deixou triste no final. Me deixou um pouco triste no final, mas isso eu consigo entender que nas próximas competições eu vou conseguir melhorar mais ainda. No Open Internacional Paralímpico, destaque para Daniel Martins. Ele baixou o seu próprio recorde mundial e venceu os 400 metros da classe T20 para deficientes intelectuais, com 46 segundos e 86 centésimos. O segredo é ter fé em Deus, né? Primeiramente, confiar em você mesmo. Então, tenho total confiança em mim, no meu treinador, nas pessoas que estão comigo. Então, tentei fazer o melhor de mim, graças a Deus, saiu o recorde. Depois de baixar o próprio recorde do mundo na quinta-feira, Vinícius Rodrigues foi à pista para festejar a nova marca de 11 segundos e 95 centésimos, obtida nos 100 metros da classe T63 para amputados de perna acima do joelho e projetar as estreias nas competições internacionais. A gente tem um parapano americano em agosto, vai ser meu primeiro pano americano, meu primeiro mundial. E quero chegar lá, pegar na medalha de ouro nas duas, né? Representar no meu país. Estou sonhando em ouvir esse hino e ver a bandeira no lugar mais alto.